Ele chega abrindo porta nesta noite Ele chega abrindo o inferno e 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 o inferno Onde Jesus chega, o mal vai embora Não existe maldição que possa repensar Onde Jesus chega, o milagre é na hora E a porta se abriu, ele faz ela se abrir Ele faz a tempestade se acalmar Seu poder domina a terra, céus e maus Quando entra na batalha pra ganhar Operando ele, quem impedirá Onde Jesus chega, fica diferente do meu ambiente Com o seu poder, milagre acontece, o mal desaparece Por que não suporta o teu grande morrer Ele cura a cansa e vai no seu meu fim A traga o pé Lá do mal chonar, a calma de pressão De ver você passar E se for preciso, ele abre o mar Porque ele é Deus da tua vida Ele é Deus da tua causa Aleluia Ele é Deus, como ele o truco Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus Que tá aqui neste lugar Não sinta de prevenção Aleluia 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 Que adoram espírito e é verdade Aleluia 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 E a doença na batalha pra ganhar Operando em quem te virá Onde já não chega, fica diferente Manda o ambiente Com o seu poder E nada acontece, uma desamparece Porque não suporta o seu grande poder E o coração se faz o que o meu fim Faz o cérebro ver Faz o corcho da hora, calma que é verdade Pra você, e se for preciso, ele abre o mar Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Como ele é o truco da mar Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus E tá aqui neste lugar Onde já não chega, fica diferente Manda o ambiente Ele é Deus Com o seu poder E nada acontece, uma desamparece Porque não suporta o seu grande poder Ele é Deus Ele cura a canta A do sul do fim A do cérebro ver A do corcho da hora, calma que é verdade Pra você, patrão E se for preciso, ele abre o mar Ele é Deus Quem 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 é Deus Amém.